Cobertura Dance A2 Porque dançar a 2 é muito bom É hoje, é hoje, é hoje, é hoje Hoje eu tenho uma proposta, a gente sim Eu sei que você gosta, então minha encosta Eu tenho uma proposta, a gente sim Eu sei que você gosta, então minha encosta Eu tenho uma proposta, eu tenho uma proposta Eu tenho uma proposta, eu tenho você só pra mim Só pra mim Hoje eu tenho uma proposta, a gente é hoje Eu tô querendo te pegar, eu morro Hoje ninguém pode entrar, a voz vai ser meu engano Hoje eu tô querendo te pegar, gostei Hoje eu tenho uma proposta, a gente é hoje Eu tô querendo te pegar, eu morro Agora eu tenho uma proposta, a gente é hoje Hoje eu tenho uma proposta, eu tenho que te pegar O que é isso?